Olá, eu sou Mônica Gabaia, endocrinologista. Eu sou Paula Pascal, enfermeira, nós compomos a equipe do IBTED. Hoje viemos conversar um pouquinho sobre monitorização da glicose. Sabemos que a monitorização da glicose é essencial para o ajuste e o acompanhamento do tratamento do diabetes. A gente costuma dizer que não monitorar glicose no tratamento é como dirigir o carro de olhinho fechado. A gente não sabe para onde está indo. E quais mais dicas que a gente poderia dar para o pessoal a respeito de fazer a pontinha de dedo? Então, quando a gente faz a pontinha de dedo, primeira coisa, escolha um aparelho que você se identifique e esse aparelho vem junto com a tira reagente e a lanceta. É essencial a hora que você abrir o aparelhinho colocar a data e a hora. Em relação à limpeza dos dedos, né, para fazer a funçãozinha capilar, é importante que a gente lave bem as mãos ou passe álcool a 70%. Não use álcool gel. E o importante, depois de fazer essa higienização, secar bem. A pontinha de dedo deve ser feita sempre na lateral do dedo. Assim, a gente preserva a sensibilidade da pontinha dos dedos. E que momento a gente pode fazer essa função. Então, é importante para que a gente mapeie um cenário direitinho, que a gente faça a glicemia imediatamente antes das refeições, né, e duas horas após. Quando a gente fala duas horas após, é após a primeira garfadinha. Então, meça a sua glicemia antes e após as refeições. Isso é importantíssimo levar nas consultas com a equipe de saúde, com o seu médico, que assim ele consegue entender um pouquinho mais e promover o ajuste desse tratamento. Perfeito, Paula. E Monica, além da abicemia capilar, existe outra forma da gente medir a glicose? Sim. Mais recentemente, a gente tem a monitorização contínua da glicose, que é feita através do sensor. Vamos lembrar que o sensor fica no subcutâneo, naquela gordurinha embaixo da pele. Ele é bem delicado e ele mede a glicose do subcutâneo, do intertício, que a gente diz, e não do capilar. Então, não dá para comparar os dois ao mesmo tempo, que existe uma diferença de 5 a 10 minutos para comparar esse resultado de sangue com esse resultado do intertício. É importante, né, Monica, falar sobre isso, porque, assim, fisiologicamente os valores não serão iguais. E o mais importante de tudo isso é a gente entender o caminho dessa glicose, né, para onde ela está indo e de onde ela está vindo, para a gente conseguir interpretar e promover o ajuste. Esse é o ponto mais importante. Não só o número que a gente vê quando a gente lê com o leitor ou com o celular aquela glicose no momento, mas a seta de tendência. A gente vai entender o comportamento da glicose ao longo do dia, de acordo com o exercício, de acordo com a alimentação, de acordo com as variáveis do dia. E tem a comodidade da gente a olhar aqueles gráficos no celular ou o médico que vai compartilhar instantaneamente, se a leitura for feita no celular, numa plataforma específica que o médico pode olhar o seu gráfico e discutir com você os resultados, dando mais poder e mais confiança no tratamento. Não é verdade? Com certeza. Eu acho que o nosso grande objetivo, como diz, né, os sete comportamentos do autocuidado, né, é promover a educação para que o paciente seja o gestor do seu próprio tratamento. E a monitorização é o caminho, parte fundamental. Espero que vocês aproveitem e não deixem de medir a sua glicose, seja no sangue ou no subcutâneo, através do sensor. Legenda Adriana Zanotto